Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos aqui na Linha de Contato. Estamos contando com você para nos ajudar a produzir conteúdos melhores. Para isso, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, seguir nosso canal no Dailymotion e seguir também a nossa página no Facebook. Na sexta-feira, dia 23 de junho de 2023, o mundo assistiu preocupado ao início de uma rebelião anunciada por Irjeni Prigozhin, o líder do Grupo Wagner. Como um dos pretextos para iniciar sua rebelião, Prigozhin informou em seu canal no Telegram que forças russas haviam atacado suas tropas com mísseis. Em seguida, o líder do Grupo Wagner assumiu o controle da cidade de Rostov, assumindo também o controle do quartel-general do Distrito Militar do Sul, sediado naquela cidade, praticamente sem nenhuma resistência, e disse que suas tropas marchariam até Moscou. É claro que o governo russo desmentiu Prigozhin, dizendo que não atacou as tropas do Grupo Wagner. Para conter o motim iniciado por Prigozhin, Putin emitiu uma ordem para que suas forças neutralizassem os organizadores da rebelião, e, em seguida, as tropas do líder checheno Ramzan Kadirov, um grande aliado e apoiador de Vladimir Putin, se deslocou para as proximidades da cidade de Rostov. No sábado, dia 24 de junho de 2023, um comboio do Grupo Wagner iniciou uma marcha em direção a Moscou. Esse comboio foi interceptado nas proximidades da cidade de Voronezh por helicópteros e por caças do governo russo. O Grupo Wagner afirma que, durante os combates, um helicóptero Ka-52 foi abatido. Existem rumores, ainda não confirmados oficialmente, de que outras aeronaves também foram abatidas. Vídeos postados nas redes sociais mostram uma aeronave que foi identificada como um AN-26 caindo em chamas, supostamente atingida pela defesa antiaérea do Grupo Wagner. Também nas redes sociais temos diversos vídeos mostrando helicópteros Ka-52 em ação e também sobre voos de caças, possivelmente Su-27, sobre a cidade de Voronezh, que fica a meio caminho entre Rostov e Moscou. Após a movimentação das forças de Kadirov em direção a Rostov e a ação enérgica da aviação russa, Yevgeny Prigozim parece ter tomado juízo e aceitou que Alexander Lukashenko, o presidente da Bielorússia, intermediasse as negociações que viriam a cessar a rebelião. Então, um acordo foi alcançado. O comboio do Grupo Wagner deu meia volta e retornou para Rostov e as partes envolvidas concordaram que todas as acusações contra Prigozim serão retiradas. Os membros do Wagner que participaram da revolta não serão punidos. Prigozim se mudará para a Bielorússia. Os membros do Grupo Wagner que quiserem continuar combatendo e que não tenham participado da revolta terão que assinar um contrato com o Ministério da Defesa da Rússia. Alguns analistas ocidentais viram este acordo como um sinal de fraqueza de Putin, que deixou Prigozim sair ileso depois que este usou suas tropas em uma tentativa de tomada do poder na Rússia. No final de sábado, Prigozim e suas tropas começaram a se retirar do quartel-general do Distrito Militar do Sul, na cidade de Rostov. Também no final do dia, o Kremlin informou que todos os processos contra Prigozim serão encerrados e ele se mudará para a Bielorússia. A estrutura política da Rússia sempre foi complexa, com várias figuras influentes em torno do presidente. Sem o apoio de pelo menos boa parte dessas figuras, é impossível ter sucesso em um golpe como o iniciado por Prigozim. E parece, amigos, que Prigozim acreditava que outros componentes das forças russas apoiariam sua revolta. Isso não aconteceu. E o líder do Grupo Wagner, percebendo que estava sozinho e que sua rebelião havia fracassado, não teve outra alternativa senão negociar uma rendição. As coisas ainda estão se desenrolando. E aguardamos por novas informações, que, em seguida, com certeza passaremos para os amigos aqui do canal. E é isso aí. Chegamos ao fim de mais este trabalho, confirmando aquele convite para você conferir nosso conteúdo no YouTube, no DailyMoto e no Facebook. E sintam-se à vontade para deixarem seus comentários e suas sugestões. Se gostaram, clique aí no joinha, curta nosso trabalho e indique para os amigos. Isso com certeza nos ajuda muito. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.